É uma disciplina riquíssima, que eu também gosto muito de falar. E existem diversas teorias. Hoje, a mais aplicada é que esse histórico se divide em três principais momentos. O primeiro momento, que foi essa movimentação dos indígenas, populações nômades, antes da chegada dos europeus. O segundo momento, que foi a chegada dos europeus, propriamente dito. E o terceiro momento, que talvez o mais importante para a gente, que é onde se concentra essa questão fundiária da Amazônia, é o Brasil-República. É onde o país passa a entender a Amazônia como parte do seu território e implementar as ações de integração, como a abertura das grandes BRs, como a política de produção de borracha e todas as outras ações que vieram nesse período, que fazem com que o território tenha a configuração que ele tem hoje. O que é importante a gente extrair de tudo isso? Essa teoria de Amazônia, território intocado, Jardim do Éden, ela é muito difícil de ser compreendida hoje, porque a Amazônia é o que é devido a esses diferentes usos. E, por mais intocada que seja uma região, ela tenha um uso, mesmo que de baixo impacto, em alguma época do ano. seja uma extração de castanha, seja uma população que caminha por aquela área, ou a caça de subsistência. E o que é importante para nós, como gestores territoriais, é entender que esse uso existe, muitas vezes ele é histórico e tradicional daquela área, e como que ele passa a interagir com os nossos territórios após a criação das nossas unidades de conservação.